E aí, oi eu sou o Gusto Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês uma técnica mental que eu tenho Deixa eu limpar a câmera aqui Ó, calo demais É o seguinte, eu deixo isso aqui no meu quarto Umas cinco barras de chocolate, branca, preta, amarela, vermelha, pirulito, chiclete Por que? Eu tenho ansiedade, já tive depressão, venci, graças a Deus, faço aqui meus vídeos pra tentar ajudar Eu deixando aqui, enquanto eu trabalho, ou chego, vou dar uma descansada e tal Eu fortaleço o meu mental de não comer, só comer no meu dia livre Que eu escolho um desses aqui e como Hoje, Páscoa, vou comer um lacrime aqui da Cacau Show, patrocina nós da Cacau Show Pra muitos pode ser imbecil o cara fazer um trem desse Só que pra mim é um fortalecimento mental, por que? Porque eu sou mais forte que um chocolate, sou mais forte do que um pirulito, docinho, qualquer coisa E isso fortalece o mental da gente E o pior, eu tô de chikungunha três meses sem treinar Eu não tô comendo nada, não comi nada de chocolate esse dia todo Só que hoje eu vou me dar liberdade, por que? Eu percebi que eu tava muito... Como é que fala? Psicopata, né? Antes dessa chikungunha E essa chikungunha me jogou de cama Igual covid não me deu nada, mas a chikungunha me jogou de cama Eu percebi, velho, se eu tivesse morrido Teve gente morrendo Né? Então hoje eu tô mais liberal Lá ele Então eu vou comer uma lacrimezinha aqui Por que? Antigamente não existia essas coisas Hoje a gente passa um stories e vê gente comendo tudo quanto é coisa Eu gosto disso aqui Não sou otário de pagar 200 reais num ovo Né? Mas é isso Se quiser fazer o teste As minhas alunas e alunos que eu falo pra fazer isso Falar o gosto, consigo fazer isso não É... Se eu fizer isso Eu vou comer esse negócio com a semana Tem paçoquinha aqui Tem... Tic-tac Tem todos os chocolates que eu mais gosto aqui Ferreiro Rochei tá ali embaixo É... Só que um dos que eu mais gosto é esse aqui Então é isso Fortalecimento mental Essa é a dica do Guto e refletindo filosofano É nóis, tá calor demais, Jeová